Cara, o cara em outro continente, tá ligado? Não, eu mereço, eu mereço. Eu taquei o casco verde em mim mesmo. Eu ia muito acertar em mim, cara, se eu não tivesse em meu plano. Eu taquei o casco verde em mim mesmo. Eu taquei o casco verde em mim mesmo. E aí, Delesse lá atrás! E aí, Delesse no último lado. Tu ouviu o que eu falei? Ou não ouviu? Eu não ouvi, mano. Repete. Taquei o casco verde, o casco bateu e voltou em mim. Ah, então... O Delesse... O Delesse na frente do espelho vendo quem é o sabotador da vida dele.